Nerd, se você viu o episódio 110 de Dragon Ball Super, cara, com certeza você ouviu o Goku gritando na luta contra o Jiren, cara E nesse grito tinha uma voz misteriosa assim no fundo, uma voz dupla no Goku, que não era a voz dele, mas ainda assim era ele gritando Muita gente ficou me pedindo pra comentar e falar a respeito dessa voz do Goku, então eu resolvi trazer aqui pra vocês E pelo que eu vi e também ouvi, eu acho aquele macaco Saiyajin, aquele macaco gigante que os Saiyajins podiam se transformar Ou pode ainda, se tiver aquele rabo, aquela cauda, pode voltar em Dragon Ball Super E o Goku, pelo que a gente viu e ouviu no episódio 110 de Dragon Ball Super, pode ser o primeiro a se transformar nesse macaco gigante O Osaru, ou Osaru, como você quiser melhor chamar, mano, confere aí a teoria Fala Nerd, beleza? Bom, eu sou o Caio e pessoal, eu sei que vocês devem estar pensando aí que essa teoria é muito bizarra, muito maluca Mas vocês pediram pra me falar o que eu achava dessa voz oculta, misteriosa aí do Goku E é isso que eu acho, cara Aliás, muitos inscritos aqui no canal comentaram nos vídeos antigos de Dragon Ball Super Que essa voz aí do Goku, essa voz dupla do Goku, podia realmente ser a voz do Osaru Então, mano, se eu tiver muito louco, pelo menos eu não tô sozinho Então, Nerd, é isso mesmo que está no título e que eu já mencionei no início do vídeo Que eu acho que a transformação do macaco osado dos Saiyajins pode realmente retornar em Dragon Ball Super Se você viu o episódio 110 de Dragon Ball Super, com certeza você reparou, né, no Goku transformado lá Naquela transformação ou utilizando a técnica Instinto Superior Mas não foi só isso Enquanto o Goku gritava na sua luta contra o Jiren, surgiu duas vozes A dele e também uma outra voz no fundo, parecendo a voz de um monstro Ou como alguns estão pensando, a voz adormecida do Osaru Olha só essa cena e fala se não tá parecendo que o Goku tá se transformando em Osaru, mano Pois é, tá muito parecido Teve até gente falando que essa voz junto com a voz do Goku era o Jiren que tava gritando também Porém, mano, olha essa cena aí, ó O Jiren tá de boca fechada, mano Ele não tá gritando nem falando nada Pra mim realmente parece que é a voz do Osaru Ou então uma outra voz nesse tom bem monstruosa Na minha teoria, o poder do Super Saiyajin, que não é um poder puro Com mais o poder puro da Genkidama, que o Goku acabou absorvendo Despertou o Osaru que estava escondido, meio que adormecido dentro do Goku Pode ser que a energia pura e boa da Genkidama esteja de alguma forma afetando o Osaru que está adormecido dentro do Goku Porque até onde eu sei, o Osaru é um monstro, é um ser maligno Então, estaria entrando em conflito com a energia da Genkidama, que é uma energia pura Pra quem não conhece esse ser Os Saiyajins quando estão com seus rabos, as suas caudas E quando olham também para uma certa lua cheia, eles também podem se transformar no poderoso macaco gigante Chamado Osaru O Vegeta, o Gohan e o Goku acabaram perdendo as suas caudas ao longo das histórias E assim eles também perderam a habilidade de se transformar nesse macaco gigante chamado de Osaru Como eu já mencionei, para se transformar nesse poderoso macaco Também é preciso uma poderosa fonte de energia Os Saiyajins costumavam utilizar a lua cheia para isso Mas eles também possuem outras formas de conseguir se transformar Está vendo a bola brilhante no céu? Aham Meu menino, eu não vou deixar ele se transformar! O problema dessa teoria é que atualmente o Goku nem o Gohan nem o Vegeta não possuem mais a cauda E também no torneio do poder não tem mais essa fonte de energia tipo a lua, por exemplo Só que eu acho que tudo tem como dar um jeitinho Como por exemplo, a cauda que atualmente eles não possuem mais De acordo com alguma transformação que eles aprenderem, ela pode acabar voltando a crescer E já a fonte de energia que eles precisam pode ser talvez a Genkidama Ou então o Vegeta consegue fazer aquela bola de energia para ele se transformar Ó, nesse torneio a gente já teve o Mestre Kami imitando Já teve a Genkidama, já teve os androides do 17 a 18 lutando juntos Os guerreiros reunidos O Goku conseguindo uma nova pré-transformação boladão Falta só o Gohan imitar e o Vegeta também imitar, mano Para completar de vez essa nostalgia de Dragon Ball e Dragon Ball Z Só falta mesmo a gente ver o Osaru Moleque, imagina que nostalgia Se a Toei quiser realmente marcar a gente na alma, ela vai trazer o Osaru novamente Pode ser que seja ainda agora no Torneio do Poder ou então numa próxima saga de Dragon Ball Só que mano, eu tenho quase certeza que ela vai trazer de novo o Osaru Eu já falei em vários vídeos que Dragon Ball surpreende cada vez mais Então, eu nem duvido mais de nada Eu sinto muito Parece que pisei sem olhar e sem querer quebrei suas pernas Mas agora nerd, eu quero saber de você Você curtiria o Osaru novamente em Dragon Ball? Você acha que isso é possível? Comenta aqui embaixo Deixa o like e se inscreve no canal que daqui a pouquinho tem mais vídeo para você Tamo junto, até daqui a pouco Fui!